E como é legal que vai misturando, a Carolina já falou com a mãe, a mãe que era fotógrafa já fez a foto, né Paula? Bom, a gente acaba envolvido na história de uma menina que pode ter um outro final, com certeza, a família toda acaba se engombeando, se engombeando, eu conheço uma pastoral de uma igreja que a gente chama de São Paulo e Francisco, e eles sempre levam até a mãe, eles são moradores de rua, então tem muitas pessoas, a gente acha que são poucas, mas tem muitas pessoas que param as suas vidas, param as suas carreiras, eu já fui junto com eles, levaram até a mãe, a gente compra milhares de histórias, milhares de livros, né, e que... E não é só um compromisso, é um abraço, é um olhar, é um cuidado, e um momento que não também se permitia sem ser ajudado, né, que nem tem uma esperança de alguma forma, e você foi na sua vida dela. Patrícia, o que você acha que pode mudar a sua vida? O que você deseja? Eu tenho certeza que você vai conseguir, viu? Eu tenho certeza que você vai conseguir, viu?